Fala galera, Deas aqui! Trago pra vocês grandes notícias! Hoje mesmo a Valve, para quem não sabe, a produtora do Dota 2, anunciou a data do lançamento do jogo. Essa data ficou definida para o dia... Brincadeiras à parte, pessoal. Eles não divulgaram a data ainda, mas acredito que a divulgação não vai demorar. Quero aproveitar esse vídeo para agradecer a todos os que me assistem, porque recentemente cheguei a 900 inscritos. Estou muito feliz e espero chegar aos mil bem rápido. E para isso, obviamente, preciso da ajuda de vocês. Aí vocês me perguntam, como irei ajudá-lo, Deas? E eu respondo, escolha o seu vídeo preferido do canal e mande para um amigo que goste de Dota e que ainda não seja inscrito no canal. Se ele gostar, ele provavelmente irá se inscrever. Aí vocês me perguntam de novo, tá Deas, e o que nós ganhamos com isso? E eu respondo, bom, existe uma possibilidade de que aos mil inscritos eu faça outra giveaway do jogo. Então, fica a critério de vocês o quanto antes ela será feita. Mais uma vez, obrigado a todos que estão inscritos e aos que me assistem também. Como sempre, Deas aqui e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti